Se os pés ficam virados para a porta, aí o ideal é colocar um cristal entre a porta e a cama para estar corrigindo esse fluxo acelerado, porque a energia entra muito forte pela porta de entrada e aí ela vai direto para cima da cama. Aí a pessoa se sente esgotada, pode ter insônia, pode acordar com muitas dores no corpo por causa desse fluxo acelerado de energia em cima dela a noite inteira. Então, a melhor situação é colocar um cristal entre a porta de entrada e a cama. No meio, no teto, você pendura o cristal de 40 milímetros.